Ufa! Ufa! Atlético livre do rebaixamento! É isso mesmo, rapaziada! Em 2024, o Atlético brigou pra não cair no brasileiro. A gente vai ver aqui a fala do Arana e do Vitor, rapaziada. No sufoco, com bola na trave, eles falaram no pós-jogo do Atlético e vitória em cima do Paranaense, que foi pra segunda divisão, tá, rapaziada? Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like e bora pra mais uma notícia do Galo! Tivemos a oscilação, depois, com o grupo completo, voltamos a desempenhar um bom futebol. E no final da temporada foi o caos que todo mundo acompanhou, todo mundo viu, infelizmente. Que não sirva de aprendizado, pra que não possamos passar por isso nunca mais, né? Hoje, bola na trave do adversário, o adversário precisando da vitória e a gente já vinha de uma sequência de 100 vitórias muito grande. E precisávamos dar uma resposta. Claro que queríamos estar numa Libertadores, brigando no brasileiro lá na parte de cima, mas o que aconteceu já foi, não dá pra voltar atrás. Felizmente, estamos classificados pra sul-americana e nos livramos do rebaixamento. E o seu 2025, você fez um post ali, depois da perda do título e do jogo do Vasco, que houve algumas ofensas também nas suas redes sociais, que a gente não esquece, guarda no coração e segue a vida, né? A vida vai seguir no Atlético em 2025, é o seu pensamento. O que você pensa pra próxima temporada aqui também? Cara, isso não é novidade pra ninguém. No Brasil, quando você perde, o pessoal começa a atacar. Me atacar, tudo bem, já tô acostumado. Como eu postei, eu falei, já tô acostumado com isso. Quando perde, ninguém pressa e quando ganha, também não somos o melhor do mundo. As pessoas te elogiam tanto que às vezes você acaba, principalmente os mais jovens, achando que você é o melhor do mundo. Então atacaram meus filhos, minha mulher, minha mãe nem tanto, porque minha mãe não é daqui, então. Ela passou despercebida enquanto isso. A questão de eu ficar aqui em 2025, tem dois fatos. Primeiro que eu gosto muito daqui, sempre deixei bem claro. Segundo que o principal sempre será o Atlético. O Atlético que me abriu as portas, o Atlético é maior que todo mundo e eu gosto muito de estar aqui, estar representando milhares de torcedores, tanto na vitória quanto na derrota. Eu amo essa cidade, eu amo representar as cores do Atlético. Pode acontecer que venha sondagens, venha propostas, que é o natural. Só que eu tenho dois fatores. O primeiro é que, como eu falei anteriormente, gosto muito daqui. Segundo, todo mundo sabe que meu filho é autista e ele depende de muita coisa. Quem tem um filho autista sabe que tem as terapias, tem que fazer uma correria muito grande. Então é de se pensar e de se analisar nesses dois fatores. Primeiro porque eu gosto muito daqui, minha família está super adaptada. E o segundo é porque eu amo estar aqui, eu amo esse clube, dependente de todas as críticas. E tenho certeza que se eu continuar aqui, ano que vem eu darei meu máximo para colocar outras fotos minhas ali, que já tem algumas com prêmios, com títulos. E cada vez mais entrar para a história do clube. Mas fazendo uma meia-culpa, você falava de montanha-russa, o ano e tal. O que você acha que foi primordial para não terminar como vocês imaginavam? E principalmente com esse sufoco aqui hoje. Cara, como eu falei, foi uma montanha-russa porque vencemos as copas. Então, euforia, ansiedade de chegar às decisões. E aí acaba que naturalmente você não pensa, você pensa, mas não com o mesmo, até mesmo torcedor. Você pensa mais nas copas do que no brasileiro. Você quer que chegue logo às decisões. Então, acho que, decisões. Porque se você pegar o Atlético no papel, não era para passar por um final do ano do jeito que passou. Com risco de rebaixamento na última rodada. Mas que sirva de aprendizado para quem estiver aqui em 2025. Para que possamos encarar todas as partidas como o último jogo das nossas vidas. Tá certo. A Arana, até aqui, é um dos poucos que passaram por aqui, viu, Cirilo? Os jogadores do Atlético passando mais gente, a gente chama aí. Lucas Gonçalves já está falando também, na Arena MRV? Vamos lá. Qual que você tem que vencer também? É, e tem que levar em consideração que são poucos dias, né, para a gente tentar corrigir uma ou outra coisa. O Milito teve um trabalho durante muito tempo de alto nível. Muitas coisas boas aconteciam na equipe e a gente não podia pegar e apagar isso. A gente tinha que aproveitar o que estava acontecendo de bom. E tentar, dentro da nossa visão, ajustar e corrigir aquilo que podia ser melhorado. Em pouco tempo. Ainda bem que nós temos um grupo de jogadores de altíssimo nível, que mesmo em pouco tempo, com poucos treinamentos, com muita conversa, com vídeo, eles conseguem absorver muito bem aquelas ideias. Temos que considerar também como joga o adversário, entender o contexto deles, porque vinham aqui também jogar a vida. Então, são muitos aspectos que influenciam na hora de montar essa equipe. Nós repetimos uma escalação, né? Muitas pessoas poderiam entender que pouco foi mudado. Mas não só repetir a escalação significa que tu fez a mesma coisa, né? Outras coisas a gente acabou modificando. É um jogo de muito risco. Então, a gente ter um pouco mais de segurança e de equilíbrio defensivo para atacar era muito importante. Fazer uma saída com quatro, o lateral oposto fechasse junto com os volantes, para que a arma mais poderosa que era do Atlético Paranaense não pudesse nos machucar. Porque eles têm um contra-ataque muito rápido, eles jogam dessa forma. Então, isso acabou, eu acho que, acontecendo bem no jogo, né? Poucos momentos ali a gente correu algum tipo de risco. Acho que até a gente colocou mais riscos para o Atlético Paranaense. Acho que faltou um pouco também de ser incisivo em alguns ataques, né? Embora a gente tivesse controlado bastante o jogo na forma ofensiva, mas também fazendo isso sempre com muita segurança. Que a vitória, ela poderia vir de uma forma natural, de uma forma tranquila, sem criar um nível muito grande de desespero e correr um risco de daqui a pouco tomar um gol. Porque é um jogo que todo mundo sabe o que que valia. Boa noite, Lucas. Pedro dos Santos, dimensão esportiva. Eu queria, você disse muito bem sobre essa repetição na escalação e, de certa forma, uma mudança, uma mudança também, digamos, na postura da forma como o time jogou. Queria que você analisasse justamente a forma do Rubens. Ele que foi o autor do gol, obviamente, mas deu para ver ele fazendo um trabalho de movimentação ainda mais firme, seja defesa, seja ataque. E podemos dizer também que essa mudança de postura. Porque o Rubens, que foi expulso no jogo contra o Botafogo, então tem uma certa remontada, uma virada de chave. Queria que você analisasse isso, por gentileza. Obrigado. Todo mundo sabe da capacidade do Rubens. Eu, mais do que ninguém, porque é um jogador que eu acompanho desde a época da base. Sei aquilo que ele pode produzir, independente da posição que ele joga. O Rubens jogou muito tempo na base como um meia esquerda, às vezes como um volante chegando pelo lado. Durante um período, nós colocamos já no profissional ele, até por uma necessidade como lateral, e ele deu boas respostas. A partir daí, se colocou ele também como um ponta esquerda, ele também conseguiu se adaptar. Então, tem demonstrado que é um jogador polivalente. As virtudes do Rubens, pouca gente discute. É um jogador de muita força, de velocidade, que entrega tudo dentro de campo. Tem um jogador, assim, que eu tinha muita confiança que ia fazer um grande jogo. Talvez esse ímpeto dele, que vocês citaram do cartão, é um jogador jovem, que vai amadurecer, que está aprendendo com isso. E que hoje, mais uma vez, conseguiu demonstrar que todas essas virtudes acabou contribuindo para a equipe. E ele foi, claro, com todos os outros, um dos grandes responsáveis pela vitória. Lucas, André Repsold, do Hoje, Tengalo. Boa noite, parabéns pela vitória. Lucas, o Atlético, fisicamente, ele até o mês de setembro, outubro, claramente ele tinha um vigor físico muito maior. E com o excesso de lesões e com outros jogadores, faltou um pouco também de elenco, peças um pouco mais qualificadas para o estilo de jogo que o Milito queria implantar. Porque em muitos momentos nós tivemos que utilizar jogadores que estão indo embora, que o Atlético não tem interesse em renovar. Então, eu queria que você falasse um pouco da queda física e dessa questão do elenco. Se faltou peças, mas a ver com o estilo de jogo do Milito. Obrigado. Bom, em relação à queda física, muito natural nessa época do ano, na época da temporada. Alguns jogadores acabarem se sentindo e a gente tem um pouco desse declínio. Isso é importante a gente entender porque são muitos jogos na temporada. E algumas vezes também, quando o resultado não vai te favorecendo, isso fica um pouco mais evidente. Porque as coisas não começam a se encaixar, principalmente quando tu vai defender, tu acaba tendo que correr um pouco mais. Em algumas situações, tu vai pressionar alto e toma muito contra-ataque, aí tem que correr muito para trás. E muitas pessoas vão acabar entendendo como se a equipe estivesse com alguma dificuldade física. E não é. Às vezes, tu está com um momento melhor, tu vai estar um pouco melhor organizado, tu vai conseguir amenizar um pouco isso. E não vai ter um desgaste tão grande. O elenco, durante muito tempo, ele foi suficiente. Enquanto as vitórias estavam acontecendo, enquanto a gente chegou em finais de Copa do Brasil, Libertadores, pouco se perguntava sobre isso. É natural que também, quando os resultados não começam a acontecer, que muitas dúvidas apareçam, como o elenco, como fisicamente, entre outras. E a gente tem que entender isso como aprendizado. E claro, se puder corrigir alguma coisa em cima disso, entendendo que realmente vale a crítica, certamente o clube vai corrigir. Está aqui, então, a entrevista do Lucas Gonçalves, Cirilo. O Vitor vem aqui na sequência, o diretor esportivo do Atlético, o diretor de futebol do Galo, vem na sequência aqui para falar conosco também, depois desse alívio do Galo, da queda, da saída de possibilidade de rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, na sequência aqui, teremos o Vitor, para que ele possa analisar, né, o Cirilo. Beleza, Paulo Azeredo chamou. Paulo Azeredo. Escapa chegou aqui pertinho, vamos tentar pegar a palavra dele. Libertadores, agora é pensar em curtir um pouco a família, tentar abandonar um pouco essa frustração pelas derrotas, principalmente a da Libertadores. Vai ser difícil, mas fazer o quê? Lutar contra isso. Ah, foi embora, escapa o Vitor. Não estava dando muito papo aqui, não? Vamos lá, então. Saiu, vamos ver. Vitor, boa noite. Queria que você falasse agora ao torcedor atleticano que, nesses últimos dias, ficou desesperado, né, porque de quinta para agora, teve essa possibilidade de rebaixamento. O Galo, sem um treinador, veio o Lucas Gonçalves. Como foram esses dias e o sentimento de alívio do que aconteceu aqui? O Galo, pelo menos, evitou essa situação que seria trágica de queda da Série B. Bom, primeiramente, boa noite. Realmente foram dias tensos e intensos, né? A gente tentando mobilizar os atletas, trabalhar maneiras no qual, está entrando um pouco na seara do Lucas, no qual os atletas pudessem se sentir mais confortáveis, jogar de forma mais segura também, dentro das suas características. Essa também foi uma abordagem que o Lucas teve a preocupação, alinhada com a gente. Mas assim, Cláudio, talvez não merecíamos chegar hoje, né, no último jogo, com esse risco. Por tudo que foi feito na temporada, por todo o planejamento, por tudo que a gente sabe que é bem feito dentro da instituição, conversávamos ontem ou antes de ontem, que não existia ingredientes que toda equipe que briga para não cair sempre tem alguns ingredientes em comum, que é atraso de salário, estrutura precária, problema de relacionamento, relacionamento, racha de grupo, troca de três, quatro treinadores na temporada, problemas políticos, clube não existe, problemas políticos. Então, são esses ingredientes que normalmente culminam, né, em equipes que acabam sendo rebaixadas. Dentro do Galo isso não existe. Então, quando eu falo em justiça, é muito por isso também, que a gente acompanha, a gente que está do dia a dia, vive isso aqui, sofre muito, porque todo o planejamento é muito bem feito, o alinhamento é muito bem feito, o ambiente de trabalho dentro do CT, acho que é uma das grandes forças que nós temos, porque é um ambiente muito bom, além de ter qualidade humana, também temos qualidade profissionais. Então, é, mas acho que a palavra hoje que define realmente é a sensação de alívio, mas também de dever cumprido, porque, né, a gente sempre vai enxergar o copo cheio, meio cheio, porque de quatro campeonatos você disputou três finais, ganhou um, né, e o brasileiro, assim, ficou um pouco esse gostinho de que poderíamos ter feito mais. Explicar, acho que nós tivemos dois momentos que foram importantes para que a gente chegasse hoje nessa condição. Primeiro, Copa América, nós tivemos nove jogos, uma média de 12 desfalcos por partido. Em alguns jogos nós jogamos com a terceira equipe, com a nossa terceira equipe, cheio de jogadores da base. Nós tivemos jogos que não tínhamos jogadores suficientes para compor o banco. Tínhamos 16 jogadores, né, e a gente sofreu muito. Foram nove jogos vivendo isso. Depois a gente, né, com o retorno de jogadores importantes, selecionáveis, a gente conseguiu retomar o caminho das vitórias, o time cresceu, e aí começou a entrar o ponto das copas, né, que acho que talvez a gente poderia ter feito algo diferente, né, poupar de forma mais... com menos jogadores saindo, né, talvez não poupar 10, 11 jogadores, poupar 3, 4 jogadores. Nós fizemos bem isso em 2021, tanto é que nós ganhamos dois campeonatos. não tô apontando culpados, mas essa é a avaliação que cabe. E... e depois, né, com a perda da Copa do Brasil e também da Libertadores, acho que a questão anímica, ela teve um peso muito grande, né, a gente sofreu muito, né, pra conseguir recuperar mentalmente. Não é fácil, como o Lucas falou, foram 73, 74 jogos na temporada. não sei se nenhuma equipe no mundo tenha jogado isso, acredito que não. Então, assim, e final de temporada, né, eu fui atleta, tenho propriedade pra dizer que os meses de finais, né, final de outubro em diante, mentalmente ele é muito desgastante. Né, e quando você passa por frustrações tão grandes, né, duas perdas a sair, né, isso realmente tem um impacto. Aí foram sete jogos aí que a gente não conseguiu realmente nos recuperar, né, dos últimos sete jogos que a gente fez hoje, os pontos de hoje foram seis pontos, se eu não me engano, ou sete pontos. Então, é realmente difícil. Tá aí, rapaziada, o Arana falando aí da situação do Atlético, né, rapaziada, e a situação que ele tá passando aí, né, muita gente não entende, né, que a situação lá dentro de campo não tá bem, né, em vez de cobrar o cara, só o cara, vai, vai aí, afetar a família do cara, né, mano. Foram, né, falar coisas sobre o filho dele que tem problema, né, então, fica essa, essa, essa coisa triste aí da gente falar aí, né, no caso do Arana, né. E o Vitor dando as desculpas aí, né, que a diretoria, esse ano, trabalhou muito mal, trabalhou muito mal, né. E tomara que no ano que vem eles planejem esse futebol muito melhor, porque foi uma vergonha o ano de 2024. Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo de notícias do Galão, rapaziada. Fui!